Boa tarde a todos, queria agradecer a presença, a disponibilidade de tempo para a participação dessa live, para a gente poder conversar, se apresentar, diluir as dúvidas, que certamente são muitas, para nós foi um desafio, como o Ricardo já explicou, não vou me alongar, um desafio enorme transformar um evento tão grande num evento totalmente virtual e todas as mudanças que a gente propôs foram no sentido de fazer com que a experiência virtual seja a mais rica possível dentro das suas limitações e das suas potências também. Então agradeço a todos, a gente vai continuar aqui respondendo as dúvidas e fazendo com que esse percurso seja o mais tranquilo para todos. Obrigada novamente pela participação. Boa tarde colegas, obrigado pela presença e pelo empenho. Eu estou à disposição também no grupo de WhatsApp para responder especialmente dúvidas técnicas que vocês tiverem sobre os vírus, podem me perguntar. Então, Rogério Rezende perguntou, as inscrições foram por trabalho ou por pessoa? Porque a Luciana é quem fez a inscrição e gostaria de saber se eu, que não paguei a inscrição, terei acesso ao evento online. Tá certo, autores. A preparação do vídeo, a gente está aceitando até inscritos que não pagaram, ou autores que não fizeram inscrição. Então, eles podem participar porque ele está como coautor. Um inscrito já vai garantir o trabalho nos anais e vai garantir esse trabalho de ser apresentado. mesmo se a pessoa não puder lá na semana estar presente, o vídeo gravado já vai fazer a parte da pessoa. A pessoa não precisa estar lá na semana, não vai precisar estar na sala fisicamente. Então, já é uma boa possibilidade de a gente antecipar, olha, não vou estar presente, tenho aula, etc. Então, olha, o meu vídeo já gravei, eu vou ter garantido a minha apresentação oral no evento. Então, pode o Rogério gravar, preparar o mini vídeo, não precisa da presença da Luciana. E a Luciana, se quiser, está no dia, não sei se o Rogério está inscrito, eles podem estar no dia na apresentação, naquela mesa temática. Os autores precisam aparecer no vídeo ou pode ser uma apresentação do nome e texto mini currículo. Eu sugiro, para não perder muito tempo com mini currículo, é falar o nome e a instituição a que pertence e já tocar bala para o trabalho. Eu acho que o interessante, o foco é o trabalho, apresentar os principais objetivos e os resultados que você conseguiu com esse trabalho, que está lá no cerne do trabalho submetido. Então, e não precisa aparecer, não precisa colocar a cara, não precisa nada. Pode ser uma narrativa, só uma narração no vídeo. Ao menos um autor precisa se inscrever, Rogério? Sim. Os trabalhos a gente fez durante Natal e Rebeillon, a gente passou coletando, vendo quais os autores que estavam inscritos para a gente considerar aquele trabalho. Se o autor não está inscrito, a gente desconsiderou aquele trabalho e a gente reenviou um e-mail há duas semanas perguntando, de fato, olha, não localizamos a sua inscrição ou a inscrição de pelo menos um dos autores. Vocês têm interesse em participar, em ter o trabalho publicado nos anais? Então, teve uma preocupação da organização de ir atrás desses autores que não tinham se inscrito. Ana Carolina tem uma dúvida, eu vou esperar surgir. É necessário, durante o vídeo, falar que se autoriza o uso de imagens ou o termo? Apenas o termo, no momento que você passa o termo para a gente, ele já é o suficiente. Não perca tempo do vídeo, que já é curto, com essa questão de autorização. Karen, o vídeo pode ser uma gravação do PowerPoint com miniatura do vídeo do apresentador no cantinho? Pode, sem problema algum. A gente aceita de tudo, gente. A gente quer que vocês participem, que vocês tenham o certificado de apresentação oral, que vocês ajudem a gente nessa empreitada. Falo para vocês que a gente nunca realizou um encontro que durou tanto a organização. É um encontro que não acaba. Então, a gente está rezando para chegar em março, para a gente falar, olha, a gente acabou o Enam Parque, porque o Enam Parque não se realizou ainda. Então, assim, a gente espera contar com, entender a compreensão de vocês, nesse entendimento de uma mudança, de um presencial. A gente estava falando para a Carolina ontem, Brasília está tão bonita para poder, independente do presidente, a gente podia até fazer uma manifestação contra o presidente no período, se fosse presencial. Mas a gente está, assim, Brasília estaria tão bonita para recebê-los, assim, era a nossa meta, era recebê-los aqui em Brasília, nos 60 anos de Brasília, e isso não foi possível. E a gente teve que transformar do dia para a noite, ninguém, é todo mundo leigo no assunto, fazendo um evento de grande porte no evento virtual. E algumas mudanças foram necessárias. E aí, assim, a gente tem que lidar com essas arestas, né? E a gente está aqui para isso. Acho que nesse momento é tirar as dúvidas. Ricardo, eu queria só reforçar uma coisa, que eu acho que essa questão dos vídeos, ela também foi muito importante, porque como é um grupo grande, muito diverso, isso vai evitar problemas técnicos, que a gente sabe que eles acontecem, né? Não estou conseguindo compartilhar a minha tela, puxa vida, meu PowerPoint não está entrando. Esse tipo de problema atrasa, cansa muito, deixa todos exaustos, ansiosos também, e isso vai garantir a fluidez nas apresentações, que é uma preocupação grande nossa. E só para complementar também, não precisa nem ter a carinha do lado, não. Tem um botãozinho no PowerPoint que você pode desligar a sua câmera, se você não quiser aparecer de jeito nenhum no seu vídeo. Então, fiquem à vontade para usar o formato que for mais confortável para todo mundo. Certo, Carol. Vou continuar aqui na leitura das dúvidas. Fiquei com uma dúvida no PDF, no PDF está aqui o vídeo, seria sobre a pesquisa, mas agora fiquei na dúvida se é sobre a pesquisa ou sobre o artigo submetido nas mesas temáticas. É sobre o artigo. O vídeo é sobre o artigo. As pesquisas, você pode até trazer no debate, ao longo do debate, nas salas menores, como isso foi trabalhado, isso o artigo, mas é sobre o artigo submetido. Natália. Vanessa. Olá, a minha dúvida é por que haverá treinamento para os autores se a apresentação já será enviada antes. Vanessa, a questão sim, no mini vídeo a gente está fazendo isso agora, mas o treinamento é como vai funcionar a sala. Então, se você já entendeu mais ou menos como vai funcionar, que tem que entrar meia hora antes, como vai funcionar o mediador, o relator, não precisa participar, a gente deixa em aberto. Caso mesmo quem não possa participar das lives e queira se interar melhor, tirar alguma dúvida, a gente está disponibilizando esse treinamento. É um canal a mais para a gente chegar lá no evento e todo mundo está sabendo como está funcionando e como vai funcionar o evento. Vitor. Olá, gostaria de saber se teremos acesso à composição das mesas temáticas antes do prazo do envio do vídeo. Seria importante para sabermos, de modo geral, qual o tema da mesa em nossa comunicação será apresentado. A ideia, o Pedro está organizando e vai disponibilizar isso no site, a nossa ideia é para o início da semana que vem, Pedro? Sim, eu estou vendo com o pessoal da produção e a gente vai rever isso com o pessoal da empresa, mas o ideal é que a gente consiga terminar isso até terça, eu acho. Então, a gente vai sim, Vitor, ter a programação já divulgada antes, mas na organização da estrutura de cada mesa temática, a gente aproximou, não só pelo título, como pelo resumo, a temáticas que eram muito próximas, por exemplo, trabalhos falando de habitação, a gente ficou muito próximo, trabalhos de pandemia, que era uma questão do uso do espaço arquitetônico, a gente aproximou, então a gente teve esse cuidado. Gabriel Cabral, todos os coautores de trabalhos realizados por mais de um autor, no meu caso, três autores, pelo que entendi da apresentação, terão vaga garantida para participar nas salas de mesas temáticas, certo? Se eles estão inscritos, sim. O que eu sugiro, é uma coisa que aí no treinamento a gente vai ter isso mais claro, é que as salas serão abertas 15 minutos de antecedência, né Aline? A gente vai ver isso, como vai funcionar. Então, se você quer participar daquela sala, que esteja ali com 15 minutos de antecedência para garantir a sua vaga. Agora, se a mesa é muito interessante, atrai um público intenso, é como acontece num evento presencial, falta cadeira, aí as pessoas ficam no corredor e não conseguem ver, então a solução é procurar uma outra mesa temática. Então, é montar a agenda com antecedência e se programar. É isso a nossa sugestão. E no caso dos autores, chegar com antecedência, como a gente chegaria no evento presencial para garantir a presença de todos os autores ali na sala? O vídeo que será gravado da apresentação do trabalho pode ser uma gravação dos autores como um vídeo de gravação no Meet e Zoom? Sim. Então, Teba, então o vídeo irá substituir a apresentação oral e as discussões serão com base nos vídeos? Exatamente, Teba. A ideia é que a gente substitua a apresentação pelos vídeos e aí sim, se há interesse naquela mesa, que as pessoas consultem os arquivos em PDF que compõem aquela mesa para gerar um debate maior, né? Não só entre seus pares nas minissalas, mas também quando o relator foi levar as propostas para o relator, né? Adriana, você quer? Todos os artigos com pelo menos um autor inscrito serão publicados? Sim. Será publicado e terá o vídeo, o direito à apresentação do vídeo, tá certo? Todos os artigos, desde que um autor esteja inscrito, serão publicados, mas isso não garante a participação de todos os autores. Então, se todos os autores quiserem participar, eles precisam se inscrever, não é isso? Sim, sim, sim. Então, para participar, é imaginar o evento é como se fosse uma grande sala, um grande, um salão de eventos. Então, em vez do crachá, que a gente tem num evento presencial, a gente vai ter um login e senha para cada inscrito. E o participante, ele vai entrar com aquele login e senha e a partir desse login e senha, ele vai ter acesso à plataforma. Na plataforma, vai estar lá distribuídos os dias da semana e por dia todas as atividades. Então, ele vai ter acesso às atividades, exposições, mas é só para quem está inscrito e só ele terá o login e senha. isso vai ser disponibilizado pela Infact, que está preparando todo esse material. Um exemplo dessa situação, por exemplo, a gente tem um artigo com mais de um autor, digamos que o autor 1 se inscreveu, o autor 2 não se inscreveu, mas foi o autor 2 que gravou o vídeo. O vídeo gravado pelo autor 2 vai ser passado na mesa temática, mas se o autor 2 não está inscrito ele não vai poder estar presente e discutir. Só o autor 1 que vai poder acompanhar ao vivo. A lógica é similar aos eventos presenciais, a lógica é sempre essa, pelo menos um autor inscrito para garantir a publicação nos anais, mas só os inscritos podem participar do evento. alunos que tiveram artigos aceitos nas mesas também poderão se voluntariar para ajudar nas salas virtuais? Sim, Richard, se você é da UNB a gente hoje abre uma chamada para os alunos aqui da UNB porque eles vão ser, a gente está recrutando 80 alunos para serem os apoiadores técnicos. Então, sim, o Richard é da UNB então pode participar sim. Denise Pinheiro, tenho uma dúvida, recebi o e-mail mas sou participante da sessão livre. Haverá alguma live de instrução sobre a sessão livre? Quem for apresentar PowerPoint também terá que gravar um vídeo com antecedência ou não? Denise, não, não precisa gravar. As sessões livres elas ocorrerão do modo tradicional. Então, é imaginar que a gente está numa sala presencial e os coordenadores apresentarão a sessão livre e aí será seguido, por isso que a gente vai ter o apoio técnico dos alunos. Os autores já vão entrar com uma certa antecedência, subir, fazer o upload ou passar, repassar os alunos as apresentações e eles vão ficar responsáveis por passar ou transmitir, se o autor quiser ele pode transmitir, mas os alunos terão esse backup para caso tenha alguma falha ficar de aporte a apresentação do PowerPoint. Então, a live para sessões livres a gente entendendo que é o tradicional não haverá, mas haverá um treinamento, como vai subir o PowerPoint, etc. Vai ser um treinamento apenas com os coordenadores das sessões livres. Uma dúvida, Lara Liz Monteiro, autor e coautor que pagaram inscrição podem participar da mesa temática do seu artigo de outras mesas em outros dias também? Sim, Lara Liz, uma vez pago você pode participar de tudo, tudo que você tem direito. Além da sua mesa você vai ter todas essas atividades. São 44 mesas temáticas, 68 sessões livres, 5 reuniões temáticas, serão 9 mesas especiais, são 4 palestras, a gente também vai ter oficinas, as oficinas todos poderão participar antecipadamente, então os 800, a gente já está com público de 815 inscritos. Então, essas 815 pessoas que quiserem participar das oficinas, está certo que vai ter um limite para cada sala, poderão participar das oficinas também nos dias 18 e 19 de fevereiro. Teba, caso o vídeo não esteja em conformidade com o que vocês querem, haverá um feedback, um prazo hábil para a correção? Se tivermos algum problema, caso a equipe de edição localize algum problema, Teba, a gente entra em contato e pede para a correção do vídeo, está certo? Lembrando a todos que a equipe de edição, ela precisa montar, por exemplo, tem uma lista de 10 trabalhos no eixo 1, ela precisa que todos os vídeos sejam encaminhados daquela mesa para que ele comece a editar aquela mesa temática. que se tiver faltando um vídeo, fica nessa pendência, ele não pode organizar aquela mesa temática. Sibeli Bonfim, caso o autor ou a autora tenha feito inscrição, mas porventura não consiga enviar o vídeo em tempo aberto, o artigo será publicado nos anais? Será, mas a gente não vai contar com a apresentação e o debate que poderá desdobrar em reflexões sobre o trabalho. é importante quando a gente leva a público o trabalho, não é só apenas publicar, mas eu acho que seria esse momento de dialogar com o outro, com o par, então acho que é importante, nem que se narre apenas o resumo, já é um vídeo. Então, Sibeli, por favor, considere. A gente pede encarecidamente, mas eu acho que seria oportuno você também enviar, eu acho que a gente pôs algumas opções ali de como preparar vídeo, acho que não é tão complicado assim, não. Outra coisa que é importante também é que essa organização dos vídeos, ela tem a função também de privilegiar o momento de debate, né? Então, a partir do momento que com o vídeo a gente não vai ter tantos, esperamos, tantos problemas técnicos, vamos ter um tempo mais controlado também, a gente está privilegiando todo um tempo de debate, discussões posterior que a gente acha que vai ser bastante profícuo, né? Então, o legal de mandar o vídeo é poder depois se beneficiar desse debate mais ampliado. Obrigado, Carol. Gabriel, sim, eu entendi sua pergunta, assim, mesmo tendo, a gente pôs aquele limite de dez autores, mas a gente vai considerar, assim, é importante estar os três autores lá no começo se programar para aquele dia onde é a mesa temática do seu trabalho estar com antecedência de dez, quinze minutos para poder já ficar esperando a entrada na sala. Mas, assim, são salas do Zoom, tá? Sala virtual do Zoom. Quem vai fazer o controle da sala serão os alunos. Então, a gente está pondo esse limite de cinquenta por sala para que numa sala não fique vazia. A gente vai ter sete mais oito, quinze atividades no mesmo período. Então, a gente queria diluir o público ao longo dessas salas, tá? Então, é uma forma de controlar também. Qual a sugestão, Mariana Rolim? Qual a sugestão da resolução para gravação do vídeo? VGA 640 por 480 é suficiente? Gente, qualquer resolução de vídeo é melhor do que não ter vídeo nenhum. Então, não se acanhem, né? Só assim, se vocês tiverem com uma resolução muito baixa como VGA e se vocês tiverem texto em slide, por exemplo, coloquem um texto bem grande para ser legível. O ideal é a gente trabalhar com pelo menos 1280 por 720, que é uma resolução comum na maioria dos monitores que a gente usa, enfim, de computadores dos últimos dez anos, digamos assim, que seria a resolução ideal, né? Mas se vocês não conseguirem atingir essa resolução, se vocês precisarem fazer uma resolução mais baixa, não se preocupem, apresentem do jeito que dá e procurem usar o texto com a maior fonte possível para ser legível. A Flávia Galbiati pergunta, tem alguma padronização do título, do vídeo e do assunto do e-mail de envio no mini-vídeo? Não importa, na verdade. Isso aí, quando a gente baixa, a gente renomeia. Então, o importante é que, por exemplo, quem tiver mais de um trabalho, cada trabalho tenha um vírus separado. Talvez por o título, o início do título. Pode ser o nome do autor, né? Se vocês souberem qual que é o código numérico da submissão de vocês, melhor ainda, mas não é essencial. Entrando no portal de conferências, onde foram feitas todas as submissões, cada submissão tem um número, um código único. Ele pode ajudar na identificação, mas não é obrigatório. Acho que apareceu mais uma pergunta. No caso de trabalhos com mais um autor em que apenas um deles seja filmado no mini-vídeo, todos devem ver o termo de sessão de imagem? Não precisa todos mandarem, não. Apenas o apresentador, a pessoa que está gravando o vídeo. E aí, aproveitando, responder duas perguntas que eu recebi aqui também. Aliás, duas não, pergunta não, uma informação. Eu vou tentar colocar lá no grupo do WhatsApp um vídeo rápido do YouTube de como gravar o vídeo no Zoom, na verdade. Eu estava conversando isso com a Carol agora há pouco, tem vários vídeos explicativos muito simples, muito rápido no YouTube. Então, eu vou procurar um que se adeque mais à nossa realidade e vou colocar lá no grupo do WhatsApp para quem me pediu, tá? Tem uma questão que a Cibeli colocou e agradeço a Cibeli por ter colocado ela. Carlos, levando em consideração as dificuldades que está em X, estudantes de graduação, pós-graduação vêm enfrentando, deixo a sugestão para a comissão que seja aberta a possibilidade de participação nas mesas temáticas a todos os alunos ou coautores, inclusive os que não puderam realizar a inscrição, pagamento no evento. Cibeli, isso foi uma questão que a antiga a ex-presidente, a professora Ângela da UFEMBA, me colocou quando a gente mostrou o formato virtual para ela, se em algum momento o público teria acesso, porque é um evento fechado aos inscritos. A gente deixou firmado que, assim, as palestras principais, mesa de abertura, mesa de encerramento e a assembleia ficarão públicas e vão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube. O restante do material, oficinas, sessões livres, os mini-vídeos, o conjunto de 10, vão ficar disponibilizados após o evento no canal do YouTube. O porquê a gente tomou essa decisão de não abrir? É porque um aluguel de sala do Zoom requer uma quantia, um valor. Se a gente abre para um público que a gente não tem domínio, a sala não comporta, a gente pode deixar inscritos de fora dessa sala. Então, foi uma forma da gente se organizar. Então, por exemplo, o aluguel de uma sala do Zoom para mil pessoas, ele está em torno de 20 mil dólares ou coisa parecida. Então, assim, é custo para a gente. Então, assim, a gente não pode, eles têm o contrato, por exemplo, de salas de até 100 pessoas. E aí, isso está acertado. Então, ali, simultaneamente, a gente vai ter 16 salas ocorrendo simultaneamente. a gente já está no limite e o orçamento poderia ficar mais caro se a gente tem um número maior de salas. Então, eu peço a compreensão que, nesse momento, não é possível, mas a gente entende que, após passar o Enampar, com todo esse material que vai ser gravado e levado para o YouTube, a gente cria esse canal de comunicação e fica disponível para o público. algo que o presencial não tem. O presencial não disponibiliza. Fechou, acabou o encontro, é só os anais. O nosso, por ser virtual, vai ter esse material arquivado e ali disponibilizado ao público em geral. Tem um tamanho máximo do vídeo? Cinco minutos, Luciana. Se ela estiver querendo saber de resolução, a gente, teoricamente, não tem um limite, mas acho que acima de 4K não tem necessidade. Acho que vai começar a pesar muito para a equipe técnica que vai ter que editar. O Antônio, perguntando sobre a questão do trabalho dele, se ele foi, teve o trabalho, acho que ele conseguiu fazer a inscrição somente agora. Sim, não fique preocupado, Antônio, a gente está revendo esses casos específicos. A gente teve uma preocupação em dezembro de contactar os autores que não tinham escrito até o prazo que a gente deu para que os trabalhos fossem publicados nos anais e pudesse participar da programação. Então, a gente fez isso, a gente, no início de janeiro, quando a gente estruturou todos os trabalhos, foram poucos que não tiveram a inscrição de pelo menos um autor, então a gente deixou em laranja, mas a gente já colocou na programação e a gente reenviou um e-mail perguntando se houve algum problema, se participaria mesmo dessa, então o seu trabalho está garantido na programação, tá bom? O vídeo deve ter apenas a imagem do autor ou podemos inserir slides? Pode do jeito que quiser, pode ser só slides, não precisa aparecer o autor, pode aparecer o cantinho do autor aqui, que alguns têm esse instrumento de disponibilizar a imagem do autor em pequeno quadro aqui embaixo da tela, fique à vontade de fazer, assim, não quer aparecer, não precisa aparecer, a importante é você, logo no início do vídeo, falar o seu nome e a instituição, não precisa passar mini currículo, látice, etc, não, meu nome é Ricardo Trevisan, sou da FAUNB e meu título do trabalho é tal, e aí começa a falar, mete bala no trabalho, o importante é passar as informações do trabalho. Boa tarde, os autores de mesas especiais também devem mandar vídeos, então já vi algumas dúvidas aqui, mesas especiais e sessões livres não são como mesas temáticas, não precisam preparar vídeos, precisam preparar seus PowerPoints tradicionais, e aí sim, aí as sessões livres e as mesas especiais seguirão esse script, os coordenadores irão apresentar o que é a sessão livre ou o que é a mesa especial, vai estipular com aqueles membros que compõem a sessão livre ou que compõem a mesa especial um tempo de 15 minutos para cada um apresentar seu PowerPoint, e esses PowerPoints com certeza a gente vai pedir com um certo antecedência para que os alunos que fiquem no apoio naquela sala fiquem de background para poder passar os vídeos ou se o autor quiser passar também que tenha disponibilidade, que a internet seja compatível para que não tenha queda, etc., dê suporte para isso, e aí após a apresentação de todos esses autores aí vem um momento de debate com os presentes na sala, perguntas e respostas a partir do chat, é como a gente está fazendo aqui, é a sala do Zoom, é como a gente está funcionando nesse momento, será uma sala lá do Sexto Enamparte. Então, não se preocupe que o trabalho está lá e com relação aos treinamentos, todos vão ser chamados agora no início de fevereiro e com relação a login e senha para a plataforma nem eu recebi ainda, então isso também nem os coordenadores receberam, a plataforma está em confecção e assim que ela estiver finalizada, a Infact Soluções será responsável por passar para cada participante o login e senha para acesso à plataforma do Sexto Enamparte. Boa tarde, você falou somente das mesas temáticas e seções livres serão da mesma forma? Não, como já avisei ou reportei aqui. Para o vídeo, é possível enviar apenas a gravação da tela passando uma apresentação com voz ao fundo? Perfeitamente, inclusive, tanto o PowerPoint quanto, para quem usa Mac, o Keynote tem essa função de gravar a voz enquanto vocês passam a apresentação do slide, ele grava um vídeo com os slides e a voz. Inclusive, desculpe interromper, nos links que a gente sugeriu tem várias instruções de professores dando aula para professores no YouTube durante essa pandemia e aí tem alguns vídeos que a gente sugeriu, são vídeos muito simples onde os professores explicam como você pode gravar slide por slide, caso dê algum erro no slide, fica muito mais tranquilo de você organizar, no final, o próprio PowerPoint gera um vídeo simples que você consegue disponibilizar para nós via Google Drive ou via YouTube. E também, para mim, era um mistério, eu não sou YouTuber, então, também nunca tinha disponibilizado um vídeo no YouTube, hoje eu fiz um teste, iremos conseguir com facilidade, é bem intuitivo e também tem vários vídeos explicando como fazer. então, eu acho que apesar de ser um pouco, várias novidades para nós, eu acho que a gente pode chegar num resultado muito satisfatório para privilegiar, principalmente nas mesas temáticas, o tempo de debate e fugir dos problemas técnicos o máximo possível. A Érica perguntando, no vídeo, os autores que aparecem apenas em foto precisam do termo de autorização? Aline, acredito que não, né? Só aqueles que estão narrando ou falando sincronicamente na transmissão do vídeo, não é isso? Exatamente. Obrigado, Aline. A Miranda Nedel, gostaria de saber, por favor, se há alguma orientação em utilizar imagens apenas autorais no vídeo ou se podemos utilizar demais imagens devidamente referenciadas? Pergunto, pois os vídeos serão disponibilizados no YouTube posteriormente. Não temos permissão, a gente precisa do direito autoral, tá? O que a gente pode fazer para evitar problemas futuros é deixar claro no trabalho, no vídeo, né? Que existem imagens que não são próprias, entendeu? A gente não pode assumir a autoria dessas imagens. Hugo Segal, a mestre. Felicitações pelo esforço de tradução do presencial para o virtual em um evento presencial é possível ter mobilidade entre diferentes salas dentro do mesmo período de uma sessão para acompanhar apresentações em diferentes mesas temáticas. Hugo, haverá essa mobilidade na versão virtual? Sim, você pode sair da sua sala, da mesa temática e ir para uma sessão livre. Se aquela sala for muito procurada, talvez você tenha possa perder a sua vaga ali e não consiga mais vaga, porque teremos um número limitado de participantes por mesa temática, mas é possível. O que a Infact nos colocou, o que acontecia muito, é uma pessoa entrar e sair da mesma sala, não sei porquê, eles notaram isso muito acontecendo no congresso que eles realizaram aqui na UNB, a pessoa entrava e saía da mesma sala várias vezes, eu não sei o porquê isso acontece, mas há essa possibilidade de mobilidade e pelo que estamos estudando junto à Infact da programação e da do visual, da programação visual da plataforma vai ser bem amigável e fácil e rápido de se deslocar nesse ambiente virtual, tá bom? Professor, rapidamente, só complementando essa sua informação, acontece às vezes de a gente entrar pelo celular e depois pelo computador, então eu estou logada duas vezes, se eu não sair, né, devidamente da sala, fica contando como dois participantes, é um bug que acontece, né, mas acontece, isso pode prejudicar de outras pessoas não conseguirem entrar, isso, realmente, às vezes a conexão cai, né, a pessoa tem que entrar novamente, tem isso também. Nas mesas temáticas, a apresentação dos trabalhos será no vídeo e na sequência o debate em grupo, isso, exatamente, Érica, a gente vai ter essa apresentação automática do vídeo, sendo, até porque quem vai ter o suporte vai ser a parte técnica, né, que vai dar suporte para a transmissão do vídeo, esse vídeo vai ser transmitido, assim que ele terminar, haverá essa migração dos participantes para as minissalas, e nessas minissalas, entre os participantes, os quatro participantes haverá uma reflexão sobre aquilo exibido em torno de um eixo, e após 20 minutos eles regressam, eles são transportados para essa sala principal, onde vai haver o relato de cada minissala sobre a reflexão que tiveram, e aí caberá ao professor relator anotar essas informações. Nos anais, além dos relatórios finais das mesas temáticas, serão publicados os trabalhos completos que os autores enviaram? Com certeza, isso já está sendo diagramado, já vai ser, a gente já está no processo de contratação para uma equipe que vai fazer os anais, e esse material já está todo organizado. A professora Carolina Pescatore, com seus olhos de lince, está fazendo uma revisão trabalho por trabalho, 436 trabalhos, para ver se não há mais algum problema de autores, porque muitos colocaram no momento de submeter apenas um autor, e dentro, no interior do trabalho, tinham os 4 autores, tinham 3 autores e não estavam lá. Então, a gente teve esse trabalho com os nossos alunos de abrir arquivo por arquivo e subir todos os autores para que todos tenham seus créditos nos anais, está certo? Os grupos de 4 pessoas serão misturados entre todos os participantes e autores ou será um autor? Não, não vai ter, vai ser, pode ser que caia 4 autores numa mesma sala, pode ser que caia nenhum autor. Então, vai ser bem randômico, bem aleatório mesmo. Vocês têm um modelo de PowerPoint que gostariam que utilizássemos? Sinta-se à vontade, Manfredo, a gente trabalha com arquitetos e urbanistas, então, a gente acredita que temos bom gosto, assim esperam, ou não, digo, pela minha camiseta, então, sinta-se à vontade para utilizar o formato que quiser, o modelo que quiser. se quiser colocar logotipo do evento, pode colocar, não temos um padrão a ser seguido, não. A gente quer facilitar a vida de vocês e que vocês nos encaminhem esses mini-vídeos para que a gente consiga fazer um evento primoroso. Se eu colocar sobre a foto o nome do autor resolve, essas fotos já são publicizadas, pois foram realizadas e enviadas para o bloco de carnaval, que foi objeto do meu trabalho. Então, acho que sim, acho que dando os devidos créditos, a gente, por exemplo, a gente dá os devidos créditos das imagens que utilizamos, das fotos que utilizamos no site, nos flyers, com a indicação de quem é o autor da foto. O vídeo pode ser uma gravação de uma apresentação simples no Zoom ou essa modalidade gera um vídeo muito rústico. Ah, tranquilo. Sim, o que der para produzir e o modo como cada um achar que valoriza mais o seu trabalho, está valendo. Isabel Nascimento, imagino que o slide com uma imagem que não seja do autor pode ter a descrição da autoria da referida imagem, como deve ser feito também em apresentações presenciais. A organização pode confirmar se pode ser usado assim? Sim, confirmamos. Entra e sai da mesma sala por problema de conexão, provavelmente deve ser uma questão de conexão também, Arnaldo. João Araújo, já temos como acessar a organização das mesas e sessões com suas correspondentes datas, ou será algo acessível somente com o aplicativo? Não. Já prevemos para o início da próxima semana, antes mesmo do prazo final dos vídeos, a programação. Então, ali vocês já vão ter com quais outros vídeos ou quais outros trabalhos vocês vão compor esse vídeo de 50 minutos. Então, isso vai ser divulgado no site. Fiquei na dúvida, ao preparar o vídeo precisarei gerar um link no YouTube para enviar para vocês? Sim. Esse link aparece na parte da tela à direita, em cima, embaixo de uma imagem, não é isso, Pedro? Uma questão que se coloca nessa situação é que os vídeos são arquivos grandes, então, ele não vai conseguir ser enviado por e-mail de qualquer forma. Uma opção é mandar o link no YouTube, outra opção é se você colocar no Google Drive, o próprio Gmail já vai incluir, na verdade, o link para o arquivo ao invés do arquivo. é um vídeo mesmo de cinco minutos fica bem pesado. Então, é por essa questão que a gente precisa de um link. Sobre as imagens, se não há imagens disponibilizadas na internet, basta indicar a fonte. Sim, Letícia. Dúvidas sobre direito de imagem ainda. Já fiz o vídeo e tem imagem devidamente referenciada para os autores citados. Terei que refazer o vídeo? Não necessário. Você já citou, não há problema. Então, posso utilizar todas as imagens presentes no artigo desde que a coloquem a fonte? Sim. Sobre os artigos que irão para os anais, ainda é possível enviar uma versão revisada? Se não, tudo bem. De fato, a gente já fechou para balanço. Acho que a porteira já foi fechada. Só se tiver alguma coisa, eu assim, porque se a gente abre uma exceção, é abrir a exceção para 436. Então, a gente pede desculpas nesse momento, mais nossos esforços. A gente acha que pela primeira vez o Enampar que abriu um tempo, até pela pandemia, para um processo de revisão dos trabalhos. Isso nunca tinha acontecido. E a gente teve essa possibilidade, sobretudo para as mesas temáticas, os trabalhos completos. Caso utilize no vídeo fotos tiradas no local da pesquisa em que acha uma pessoa possa usar uma taja? acho que a questão é tomar cuidado só se forem crianças. Acho que é uma questão bastante delicada, não é? A pesquisa com menores de idade vai implicar em outras questões de ética em pesquisa e tal, mas acho que fora isso, ainda mais se for no espaço público. Agora, foi a Lívia que fez a pergunta. Você achar que é muito explícito? Acho que pode ser prudente. No Brasil, se não me engano, pelo direito de panorama, a gente pode incluir pessoas que estão na via pública sem maiores preocupações. Se não tiver com muita cara de estar stalkeando a pessoa. Nós agradecemos a presença de vocês. Acho que é importante esse canal de comunicação. Acredito que tenha de uma certa forma clareado um pouco, como já disse, essas dúvidas que tenham surgido e esperamos contar com a presença de vocês, não só nos mini-vídeos, que aí sim é uma força-tarefa que a gente está fazendo para, de fato, ter esses mini-vídeos, mas que tenhamos vocês lá presentes, não só nas oficinas dia 18 e 19 de fevereiro, mas também durante todo o evento. E esperamos estar contribuindo, de certa forma, para a continuidade do evento, mesmo na sua forma virtual, né? Esperamos que em 2022 eles já voltem a ser presencial lá em São Carlos. Assim, esperamos todos nos abraçando. Queria agradecer imensamente a presença de todos, nos ajudem a comunicar e a esclarecer. Envie os vídeos, por favor, eles vão ser importantíssimos, fundamentais para o sucesso dessa empreitada e também para nós termos esse interessante registro, uma espécie de anais visuais do Enampar, que eu acho que vai ser bastante interessante. Mas, não percam o prazo, por favor, colaborem com a divulgação dessas informações e nós estamos com vários canais para resposta de perguntas, estamos todos atentos nesse chat do WhatsApp, estou, não só a Aline, mas Ricardo, Pedro, eu, estamos todos pessoalmente envolvidos e disponíveis para responder perguntas, ajudar nas questões que aparecerem. Eu acho que era isso. Carol, Pedro, mais alguma questão? Agradecer muito a presença de todos e a disponibilidade de embarcar nessa aventura de fazer um seminário tão diferente, em condições adversas, mas que eu acho que a gente vai ter um resultado muito positivo. Muito obrigado e um abraço e boa noite a todos e se cuidem. Se cuidem. Obrigada, muito obrigada por terem participado, nos ajudem na divulgação das informações e nesse trabalho coletivo da gente conseguir viabilizar esse formato juntos. Obrigada a todos, muito obrigada. Bom dia. PEDE E... PEDE E... PEDE E... PEDE E... Amém.